Ave Cristo, Episódios da História do Cristianismo do Século III Romance ditado pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdo Este sublime estandarte que centenas de almas radiantes seguravam no mundo espiritual Mártires do Cristianismo encontravam após os seus sacrifícios nos circos romanos Conduzindo o leitor ao terceiro século do Cristianismo Esta obra, ditada a Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel Traz aos cristãos de hoje o valoroso exemplo de simplicidade, confiança e amor Com que os pioneiros da Boa Nova se entregaram ao serviço do Divino Mestre Tendo por sustentá-los os recursos de uma poderosa e inquebrantável fé Em lances comoventes é narrada a história de duas almas Quinto Varro e Tassiano Ligadas por várias reencarnações Na qual podemos sentir o quanto pode realizar o verdadeiro amor Em suas manifestações de solidariedade a bem das criaturas humanas Em suas manifestações de solidariedade a bem das criaturas humanas